Salve, salve, Manoignobre! Hoje a gente tá aqui começando mais um vídeo na nossa nova casa e como vocês estão aí do outro lado da telinha? Mano, tá todo mundo aqui numa preparação agora que vai ter a grande disputa de quartos. Vocês, vocês estão aí do outro lado, vocês já até sabem que quarto que é, mas eu não sei porque a gente vai disputar real, real, mano. E, véi, já tá tendo uma briga, eu e o Léo, porque o Léo ele quer o quarto 2, eu quero o quarto 2, ele quer o quarto 4, eu quero o quarto 4. Então, se eu pegar o quarto 2 e o quarto 4, se eu vou te pegar de 4 no quarto 2. Não, daí a gente vai dar uma troca, eu monto um mês de rocha pra você, fechou? Mano, ó, Renan, eu peguei a marmita pra nós dois, chegou a do Renan primeiro e não chegou a minha, mano. Fila da mãe. É, tô vendo. Mano, então vamos ver o seguinte, rapaziada, essa disputa vai ser no contonete, vai ser, mano, raça mesmo, e vamos ver qual quarto a gente vai ganhar. Eu tenho preferência entre o quarto 4, o 2 e o 5, mano, são quartos muito da hora, mas tem um ali com uma banheira, que, mano, o bagulho é surreal, rapaz, surreal mesmo. Então, vamos pra essa mega batalha, já rola um pouquinho pra baixo, deixa o seu comentário, deixa aquele like, e se for pedir muito, mano, se inscreve no canal, que agora a gente tá rumo a 4 milha, mano, partiu. Vamos. Rapaziada, estamos disputando agora um dos quartos, Tiagão, não vale na cara, hein? Sem ser na cara, pelo amor de Deus. E agora ainda pela disputa do quinto quarto, Tiago Reis contra Gui Nobre. 3, 2, 1, fight! Olha só o Tiago Reis no lado do Gui Nobre. E agora a disputa entre o quarto número 4 da casa, Renan Fiorini versus Gui Nobre. 3, 2, 1, fight! Olha só, Gui Nobre vem atacando Renan Fiorini. Nossa, olha só. Na cara não vai. Foi maldade? Na cara não vai, na cara não vai. Rapaz, eu comi o auxílio. Olha só. 1, 2, 1, fight! Ah, não sabe, não sabe, não sabe, não sabe. Ah, não sabe, não sabe, não sabe. Ah, não sabe, não sabe, não sabe. Ah, não sabe, não sabe, não sabe, não sabe. Ah, perda, menino. Sim, vai ter o quarto quarto. Mano, agora é a disputa, velho. E vamos lá agora para a grande disputa final entre o quarto número 4. Gui Nobre versus Gui Nobre. 3, 2, 1, fight! Ah, perda, menino. Empurra, Gui, empurra. Empurra. Joga na frente, de frente, bate de frente. Minha cabeça, minha cabeça. Ah, minha roupa da cara, hein. Não, não, forcei que... Ah, cara, hein. Calma, vai, 2 segundos, 2 segundos. Já desclassificado? Ae, olha só. Quer ver o dente? Não, não, não fez nada, não. É drama. Não, eu não fez nada, não fez nada, não. Isso aqui deu a cara. Estranho com o Leon, vai, vai. Sim, que você precisa do próprio. Eu quero remédio pro meu amigo. Gui, usa a raiva agora. Usa a raiva, vai, empurra. Ah, joga um pouco de frente. Ah, usa com mais voada. Isso aqui é isso. Ah, eita, pega! Ah, tá sendo muita bruxa. Machucou, machucou, calma aí. Opa, opa. Caralho, mano. Machucou até o... A testa. Meu Deus, tá sangrando. Ô, Leon. Eu quero escurso, cara. Ah, então, de novo. Vamos lá, né? É, tá difícil. 3, 2, 1, fight! O meu coelho tá mole! Ai, deu um saco. Não é bater, é só empurrar, mano. Aí, ó, empurra. Nossa, é agora, Gui. Nossa, Gui, agora. É agora, Gui. Não, empurrar. De frente, mano. Empurra de reto, vai reto isso. Empurra na barriga dele. Caraca, mano. Ah, não. Ele não quer um fight. Ele não quer um fight. Eu quero esse fight. Você não quer, você não tá querendo. Perdeu! É o grande momento. É o grande momento. Tá bem, você é o treinista. Toma na cabeça, cara. Toma no peito dele, empurra ele. Uou! Perdi! Ah! Mano, essa porra é difícil. Tomei uma na boca. O boco foi louco. Fight! O meu da Rote, porra que novo, hein? Uou! Uou! Toma aí na sua cara! Tchau, moleque! Rapaziada, é o seguinte, mano. Vocês viram aí? Na disputa, eu não consegui nem um dos quarts, mano. Eu tô fora de forma. Agora é hora de conseguir o shape mesmo. Mano, agora a gente vai ter que negociar. Não, vai ter que negociar agora com alguém pra conseguir um quarto, mano. Eu acho que hoje o Pix vai rolar solto. O boco vai ser louco. É, mano. Tô chegando aqui, meio triste. Todo mundo lutou muito bem, mano, pelos quartos. Vou até colocar aqui meus chinelos. Não ganhei nenhum, Gui. Não ganhei nenhum. Você até tentou lutar por mim, mas, mano, não foi. Muito apetite todo. Não, o Léo me deu na boca que eu perdi até o sentido. Mas, mano, a gente vai negociar agora o quarto com alguém. Não vê o que dá pra fazer, mano. Eu tô sem quarto. É, galera, infelizmente, não consegui nenhum quarto, mano. Na disputa de quartos. Mano, o boco foi disputado. Mano, o Thiago tava louco. O Boquinha tava louco. O Renan... O Renan foi mal, mano. O Renan também não conseguiu o quarto. O Léo foi tão veróis. Me deu na boca que eu perdi até o sentido, irmão. E o Renan ganhou um quarto nervoso. E, mano, infelizmente, agora a gente está sem quarto. Numa casa nova. Mano, essa casa tem 82 quartos. E eu não consegui nenhum, mano. Nenhum, 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 nenhum mesmo. Não, eu vou mostrar pra vocês os quartos. Só pra vocês terem uma noção de quantos quartos tem aqui, mano. Rapaziada, aqui são dois quartos. Esse aqui, o Boquinha, ganhou esse quarto. Ganhou outro quarto também. O quartinho que eu acho um dos quartos mais da hora. Esse aqui, por quê? Ele tem o seu próprio lounge, tá ligado? Tem todo esse espaço aqui inteiro pra você fazer o que você quiser. E dá pra fazer um projeto muito, muito da hora. E logo do lado, mano, ó. Já tem um banheiro. Tem o quartinho do motel. Que a gente tá falando que é o quartinho do motel. Que, mano, é um quarto pequenininho. Mas é da hora. E o Tiagão conquistou esse quarto aqui. Muito merecido, mano. O Tiago batalhou bastante. E toda essa parte aqui, mano, vai ser o closet. E eu acho que o Boquinha caiu com esse quarto aqui. Mano, ele conseguiu um closet muito, muito monstro. Mano, agora vamos subir as escadas lá na diretoria. Que os caras falam que é diretoria. Chegamos aqui na ala da diretoria. Mano, tá muito barulho porque a casa tá em construção ainda. Ele tá num bagulho louco aqui, rapaziada. O Léo acabou ganhando esse quartinho número 4. Que, mano, é um baita quarto. Um dos quartos que eu tava disputando. Que é um quarto bonito, mano. E é já direto com a visão da garagem. Vai poder ver os carros, ver tudo, tá ligado? É um quarto bonito. E também, mano, esse quarto aqui tem um mega banheiro, mano. Olha só esse banheiro. Uma piazinha louca. E, mano, olha que da hora, mano. Esse quarto aqui, ele tem banheira. Então, é um quarto muito bonito. Então, o Léo ganhou esse aqui. Muito top. E agora vamos pros outros quartos. Tem esse quarto aqui, rapaziada. Esse quarto aqui, eu acho que foi o Boquinha que ganhou esse quarto. Quarto número 3. Muito da hora também. Tem um bagulhinho azul aqui, muito louco. O banheiro está em reforma, por enquanto. Tá arrumando. A gente tem que arrumar aqui, mas, mano, esse banheiro aqui dá pra colocar uma banheira. Dá pra fazer tudo aqui, tá ligado? Quarto nervoso, que o Boquinha também ganhou. Legal. Mano, é mesmo, é mesmo, é mesmo. Mano, já vamos agora pro outro quarto aqui, mano. O bagulho é louco também. Esse aqui, nesse quartinho, o Léo também ganhou, mano. O quarto dos espelhos, mano. Ó. Pessoal trabalhando. E agora, mano, vamos pro quarto da diretoria, que é o quarto monstruoso, mano. Que nada mais é que é o quarto do Renato, ganhou também, merecidíssimo. Um quarto surreal de grande, mano. Enorme. Olha a banheira desse quarto, mano. Tem uma mega banheira muito louca. E aqui temos o closet, que cabe, sei lá, mano. Cabe uns dois carros aqui dentro. Brincando, mano. E esse aqui é o outro quarto do Renato, que ele também ganhou. É o outro quarto do Rê, mano. E, mano, nenhum desses quartos a gente conseguiu na disputa, mano. O bagulho. Mano, é assim, eu tentei, tá ligado? Batalhando, batalhando, mas não deu. Tentei. Eu tentei, mas não foi. Não foi. Tentei, mano. Mas agora vai ser o quê, mano? Eu vou ter que emendar um quartinho. Nem que eu faça no cinema ou faça ali na nossa academia, tá ligado? A gente vai fazer um bagulho louco. Ó, eu vou descer aqui, mano, que eu vou meio que mostrar a gente que tá dormindo por enquanto. Os moleques eu acho que não, mas eu vou dormir aqui por um bom tempo ainda. Aqui, mano, é onde o pessoal tá dormindo. Que eu tava dormindo, o Renato tá dormindo. Já tem até minha caminha aqui, eu acho que nem vou tirar. E, mano, eu vou emendar um quarto aqui, mano. Já que eu estou sem quarto, eu acho que eu vou fazer alguma coisa aqui, ó. Se eu fechar essa parte aqui, mano, dá um quarto até que legal. Vai ter uma sacada direto pro vizinho, filho. O vizinho vai ter que aguentar eu. Cara, ele tem o maior quarto. Mano, esse pau vai ter o maior quarto. Já que eu tô sem quarto mesmo, fazer o quê, mano? Eu vou ter que ficar aqui, mano. Por um bom tempo até eu ver o que eu posso fazer. Tem minha caminha gostosinha aqui, mano, que eu já tinha montado. Nervosa. E o bom que eu vou ter essa visão aqui, mano. Se eu for pegar essa parte aqui, ó. Você tem dois quartos. E você? Tem nenhum. A gente pode fazer uma coisa bem legal. O quê? Não sei. Dá a proposta. Eu tô sem dinheiro, né? Eu tô sem dinheiro, né? Eu tô sem dinheiro nessa casa. Eu também. Agora tem que recuperar. Mano, essa visão aqui, muito nervosa. Como eu tô sem quarto, não vai fazer um bobo de louco, mano. Você tá meio no quarto? Também tá? Ah, verdade, mano. Ah, aquele negócio é meio injusto pra mim, ó. Só leve, ele bate um vento, você sai voando, cara. Nós tá junto. Nós tá sem quarto e junto não pensa, né? Você tem que dormir na caixa do cachorro. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou puxar algum quartinho pra cá, mano. É o jeito que eu vou ter que fazer. Colocar uma minha cama ali. Mas alguém que pegou dois vai doar um. Se Deus quiser, né? Eu já tô negociando com boca. Eu tenho que negociar com o Léo, então. Caraca. Mano, eu não sei o que eu vou fazer. Eu conversei ali com o Léo meio que por cima, mano. O Léo falou, não, não. Eu quero os dois, eu quero os dois. Mas, mano, a gente vai tentar se acertar. Vamos ver o que dá pra fazer. E tipo assim, que nem eu falei, mano. A gente gastou todo o dinheiro nessa casa aqui. Só se eu fazer rosto pro Léo, mano. Mano, eu não canso. Tem muita escada nessa casa, meu Deus. Vai, acaba a escada. Acaba, acaba, acaba. O Léo e o Boquinha são os dois caras que tem dois. Ó, eu e o Renan estamos sem quarto nenhum. Não tem. Então a gente vai puxar o bagulho ali na parte da academia. E, mano, acho que a gente vai ter que puxar um drywall ali. Não, mas é o seguinte. É mesmo, é mesmo. Pra quem não tem quarto, tem que ficar pra fora da casa, né? Não, não. Uma pergunta que eu vou fazer. O que você vai fazer com dois quartos? Gui, eu tava pensando em deixar a minha namorada em um e eu em outro. Olha que namorada. Não é coronado. É mesmo, né? Eu também concordo. Eu posso ver com você? Depende. Ah, não. Pra minha namorada, tá lá de campo. Tá lá de campo. Vá pra cá, né? Vá pra cá. Que led. Mano, estou sem quarto. Mano, é brincadeira. Ó, a gente vai fazer uma coisa aqui. O quê? É a primeira vez que eu fui dormir na casa ontem. Ontem. A gente, né? A gente conheceu a casa. A gente veio juntos. Eu não tinha visto a casa. Eu não fui nem nos quartos pra não criar muita expectativa, tá ligado? Uhum. Então, a gente vai lá. Mas se a gente tivesse criado, tinha conseguido sete quartos. Hã? Se tivesse criado expectativa, tinha conseguido sete quartos aqui na casa. É mesmo, é mesmo. Porque eu vi... Mano, eu partiu todo mundo. Já. Tá meio ligada. Ele virou uma... Eu tava assim, olhando pro lado, que eu virei. Tinha um... Com o nome de mim na minha boca. E aí, pô! Ah, não. Mano. Ah, não. E parou? Não, aí eu tive que parar. Eu fui bater... Eu fui batendo na barriga dele, e ele ficou com medo de bater na barriga, e ele abaixou, minha pai. Foi bem na cara. Aí, senão ele ia bater nas minhas partes íntimas, né? Não, foi na altura do pente aqui. Aí, você já bateu na minha mão, você tá doendo, mano. Mas, mano, gente, eu tô sem nada. Não, eu não vou cobrar de vocês. Não tem como eu pagar alguma coisa se eu não tem como pagar. Eu vou fazer o seguinte. A gente vai entrar em um acordo. Que acordo? Não, eu não sei ainda. Eu não sei qual quarto eu quero ficar. Mas, eu não vou te dar o quarto pior. A gente vai olhar junto o quarto que se identifica. Mano, sabe o que eu vou falar? Qualquer coisa pra mim tá bom. Mas, assim, eu já não tenho. Então, dorme na grana. Se eu tiver... Mas, tá bom, vai lá. Pô! Eu tenho dois quartos. Eu sei que você tem dois quartos. Você consegue me dar presente. Eu não tenho dinheiro mais, eu não consigo comprar mais nada, mano. Nada. Mano, eu tô lascado, rapaziada. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu vou tentar negociar ali com o Léo, fazer um bagulho da hora, mano. Mas, se eu não conseguir, eu vou fazer o puxadinho ali em cima mesmo. Né, tipo, mano. A disputa foi... Foi com força, tá ligado? A gente tentou fazer o bagulho. Não consegui, mas a gente tá nessa, tá ligado? Rapaziada, é o seguinte, mano. Vou sentar aqui, porque o bagulho é longo. Eu tinha visto alguns quartos. Eu tinha gostado muito do quarto 5, do quarto 2 e o 4. Foi esses três quartos que eu achei muito da hora. Tipo assim, claro, eu não ia pegar o primeiro. Se eu tivesse ganhado, eu ia dar ele de presente pro Renato mesmo. Que eu ficasse sem quarto. Porque, mano, aí ele ia ter o quarto que ele queria mesmo, tá ligado? E essa casa aqui, o mais da hora, que a gente não... Olha lá. É, eu queria também ter dois quartos pra fazer isso. Eu ia estar animadassa. Eu tô animado porque, mano, só a vibe do eu estar nessa casa aqui, o bagulho já é louco. Cavato, obrigado. Vamos embora. Mano, fazer o quê, mano? A disputa foi feita. A gente fez na casa, a nossa antiga casa. Fez na casa do lago. E, mano, na casa do lago eu consegui um dos quartos. Eu tinha conseguido. Fez com a mão machucada. Só que, mano, não... Os caras estavam... Mano, os caras foram foda, mano. O Léo tava conseguindo o zóio. O Renato tá conseguindo o zóio. O Thiago, o boquinha. O Renan foi mais fácil de ganhar. Porque o Renanzinho, ele é leve. Eu também tô um pouquinho mais gordo que o Renan. Então, mano, eu não sei o que eu vou fazer ainda. Estou sem quarto aqui na casa nova, na mansão 3.0. Mas eu vou tentar negociar com alguém pra... Mano, sei lá, mesmo que eu dormi junto. Ou a gente... Tipo, como o Renan não tem quarto. Nem que o Renan pegue um quarto junto e a gente coloca uma belista, tá ligado? Que nem a gente faz lá em Porto. Tá ligado que... Mano, a gente não vai ficar nos quartos. Genial não vai ficar nos quartos. Então, eu quero essa casa, mano. Eu quero nem que eu coloque a cama ali do lado da piscininha, mano. A gente vai dormir bem. Vai fazer os bagulho da hora. Já fiz um café da manhã nervoso. E o quarto não vai... Não vai, tipo... Como pode dizer? Não vai fazer eu uma pessoa melhor ou pior. Qualquer coisa pra mim serve, tá ligado? Isso é uma lição, mano. Porque na primeira casa, mano... O meu quarto não tinha nem banheiro. E era... Tipo, o meu quarto era o quartinho da empregada que era almoxado. Era tipo o Harry Potter, tá ligado? Era tipo o Harry Potter. Aí, na outra casa que a gente foi... O meu quarto também era o menor da casa. Mas ele tinha um closetinho. Já tinha um banheirinho. E aqui, mano... Se eu tiver qualquer coisinha, já tá bom demais. Porque eu nunca imaginei ter uma casa, tipo... De frente pro lago, tá ligado? Essa visão inteira. Essa vibe gostosa de estar com meus amigos. Então, de qualquer jeito, eu vou estar feliz. Ganhando ou não ganhando. Eu vou estar, mano... De boa com todo mundo, tá ligado? Foi mérito todo mundo ter ganhado os quartos. Eu não consegui. Mas se alguém quiser doar pra mim... Eu vou estar feliz também, né, mano? Porque... Dois quartos, né? É muito quarto, né? Mano, mas é isso, rapaziada. É... Deixar uma mensagem aqui que é o quê, rapaziada? E, mano... Mas eu vou falar um negócio. Aqui, na nossa casa, é amizade. É lealdade acima de tudo. A gente nunca passa por cima de ninguém. Ninguém é melhor que ninguém. E, mano... Só de eu estar aqui já é um babuí louco. E vocês vão estar acompanhando todos esses vídeos, mano. E nem eu falei, mano. O quarto não importa. E sim a vibe que eu vou estar com meus amigos. A gente tá dormindo, mano. Tô na sala, tá ligado? Então... O que é eu dormir na sala por mais um tempo? Não ligo, mano. Então, mano... Se vocês querem mais vídeos da casa nova, comenta aqui embaixo, mano. Qual o vídeo que vocês querem? Algum vídeo que a gente já fez na casa antiga? Ou um vídeo novo? Vem cá, vem cá, vem cá. Vou até baixinho. Se vocês quiserem trollagem, ó. Fala aqui nos comentários, fechou? Então, mano... Vou deixando esse vídeo por aqui. Se você curtiu da casa nova, Monsonorros em obras. Que, ó... A maquita só liga quando eu tô gravando. Deixa o like. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Valeu, falou. Beijo no coração e... Fui!